Bom, Leonardo, você me pediu um depoimento em torno de um autor que tenha me marcado a leitura, a alma, a minha palavra poética. Um dos nomes que certamente ficam aí em primeira linha, não único, mas é um deles, é justamente o Herberto Helder, que eu li muito, descobri na década, final de 70, começo de 80, e foi logo desde cedo um poeta que me avassalou a alma, e eu gosto muito até hoje, eu leio muito, embora até acho que hoje eu estou um pouco mais distante dele. E ele é um poeta, digamos, um pouco dos extremos até na minha opinião, quer dizer, ele tem tanto poemas curtos, altamente incisivos, como poemas longos, com uma certa magética barroca e tudo mais, então eu vou lembrar aqui de dois poemas que são muito fortes e que me marcaram e dizem muito dele, né. Um é o que ele chama de um poema zen, porque ele transcreve e recria poemas a partir de traduções de línguas estranhas ou de povos estranhos. Então, um desses poemas zen, que se baseiam em material original, mas são recriados por ele, diz, as palavras não fazem o homem compreender, é preciso fazer-se homem para entender as palavras. Então, isso é zen, mas também é muito Helder, né, porque essa inversão de sentido, né, essa ante-expectativa que é proposta aqui pelo poema, eu acho muito válida e fortemente necessária no caso da poesia, né. É preciso fazer-se homem para entender um texto poético, é preciso dotar-se um pouco de uma certa humanidade para capturar também essa imagem poética, né. E, na maior parte das vezes, a gente fica na expectativa contrária, né, de que as palavras nos façam compreender alguma coisa. Mesmo quando a gente vai à poesia, a gente sempre ainda fica procurando, querendo escutar uma espécie de notícia. E o Helder tem poemas dessa ordem, mas ele tem também poemas, assim, que são perfeitas elegias, né, assim, muito eloquentes, né, como por exemplo esse, que é uma maravilha, né, só vou ler uma estrofe. Todas as coisas são mesa para os pensamentos, onde faço minha vida de paz, num peso íntimo de alegria como um existir de mão, fechada puramente sobre o ombro, junto às coisas magnânimas de água e espírito, as casas e achas de manso consumindo-se, ervas e barcos mortos, meus pensamentos se criam com um outrora casto, um sabor de terra velha e pão de urno. Então ele é muito marcado por essas imagens muito fortemente ligadas à natureza, muito fortemente anímicas, né, porque o ritmo na poesia dele é muito importante, né, e tem fase, tem uma fase da poética dele que ele é justamente esse poeta caudaloso, né, transforma-se o amador na coisa amada, que é o verso camoniano, que ele continua depois a sua maneira completamente pós-moderna, né, ou moderna, com seu feroz sorriso, os dentes, as mãos que relampejam no escuro, traz ruído e silêncio, traz o barulho das ondas frias e das ardentes pedras que tem dentro de si, e cobre esse ruído rudimentar com o assombrado silêncio da sua última vida. O amador transforma-se de instante para instante e sente-se o espírito imortal do amor, criando a carne em extremas atmosferas, acima de todas as coisas mortas. Então você veja esse barroquismo, essa profusão de imagens e expansão poética ao lado daquele poema zen completamente mínimo, e num outro poema zen ele ainda o diz. Para poder caminhar através do infinito do vazio, a vaca de aço deve transpirar. Eu sempre me perguntei por que a vaca de aço deve transpirar. Mas poesia é assim mesmo.